Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês as primeiras impressões desse game chamado Blaze Blue Cross, na verdade, Tag Battle. E o que se trata isso daqui? Basicamente vocês devem saber aí o que é o Blaze Blue, que é um jogo de luta bem legal. Tá rolando um crossover aqui com persona e outras coisas muito loucas, bem conhecidas lá no Oriente, não tão conhecidas aqui pra galera do Ocidente. E ele é um jogo de luta, eu já estou aqui dentro do game e eu preciso escolher onde lutar, onde conhecer as coisas aqui e tudo mais. Temos itens do shopping, temos aqui batalha online, temos aqui também offline mode, não vou conversar com essa menina muito louca. Temos aqui jogar o modo de historinha, né, episódio do jogo. E temos aqui também o ranking que a gente pode ver ali, quem está muito louco nas paradas. Deixa eu ver se eu consigo jogar o online, porque eu não quero dar muito spoiler pra vocês, tá? Vamos jogar online, que eu recebi uma aqui deste game para testá-lo e irei testá-lo agora. Antes de encontrar uma batalha online, vamos dar uma olhada aqui no shopping, o que é que tem no shopping pra gente comprar aqui, né? Temos ícones, título, título, cor. Temos também algumas skins aqui, bonequinhos pra você utilizar. Tá bom, não tem problema, né? Futuramente vão ter novos conteúdos aqui. E, bom, enfim, né, eu prefiro jogar o jogo em si, a luta ali, do que ficar nessas paradas aí, de ficar comprando skin ou coisa do tipo. Vamos tentar jogar online aqui, que é o que a galera gosta, né? Nós temos um lab. Quem vai jogar comigo? Vamos lá, encontramos um oponente. Vamos começar a nossa batalha, já estou preparado aqui. Vai, amigo, dá pronta aí também? Vamos embora! Ah, eu tô com os personagens que eu já tinha selecionado antes, tá? Aparentemente você pode pré-selecionar os seus personagens, não é lá na hora, tipo, começou o lobby e você seleciona, não. Você pode pré-selecionar os personagens que você quer jogar. E aí vai dar uma grande merda, né? Porque eu, enfim... Ih, tá lagando, hein? Ah, tá, tá tudo certo. Caraca, o cara sabe jogar. Eita comba, irmão dito! Que isso? Ah, já era. Cair no combo do equilíbrio do cara, não vai ter o que fazer, não. Nossa, eu não sei jogar com o Ezrael. Olha que combo maldito, velho! Olha, tem tipo do Ralf, especial do Ralf. Então vem, amigo. Ladrão, já vou me arregaçar aqui, não. Cacete, cara. Eu preciso treinar. Ah, eu caí de novo nesse skill. Cara, não tem como brigar com esses caras, não. Mas eu sou vincita. Sai, não me matam. Caraca, nem vi o que aconteceu. Ah, já era. Caraca, é um ser humano que tá jogando isso daqui, não tô acreditando. Broma também, ô palhaço. Ih, não sei esse especial. Ah, já era. Não é um ser humano que tá jogando isso daqui, cara. O cara é viciado, velho. Tá acontecendo? Fui humilhado no meu vídeo. Bom, vamos procurar uma outra luta aqui. Vamos tentar procurar com alguém que, né, seja um ser humano normal. Que não me acabe com o golpe. Que que é isso? Oi, amigo. Esse é o... Unknown, né? Tá, eu preciso saber como é que eu seleciono aqui. Ready for battle. Ah, mas eu não tenho como selecionar. Deixa eu dar um leave aqui. Ah, tá. Eu posso selecionar aqui, né? Vamos selecionar. Aí é o que eu tava falando pra vocês. Tem personagens do BlazBlue. Tem personagens do Persona. Tem personagens daqui, Undernight. E tem também aqui do RWBY. Tipo, uma banda do KLB. Vamos selecionar ela. E vamos jogar com... Caraca, deixa eu... Jogar com esse cara aqui. Beleza. Vamos entrar aqui no bloco. Vai. Fight! Vamos lá, galera. O inimigo pode ser vencedor, mas nós somos perdedores. E os perdedores uma hora vão vencer. E nesse começo sempre laga, né? Ok. Oh, amigo. Eu tenho uma foice. Você não vai mover. Já começou. Já começou as apelações. Caraca, amigo. Para de me chutar, ô ridículo. Toma. Segura meu combo. Troca, 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 troca. Switch. Vai daqui. Eu só aprendi uma coisa nesse jogo. É se os inimigos te combam, eles são bons. Se eles não te combam, eles são ruins. E você pode vencê-los. Toma. Vem cá, então. Especial vai pegar. Que delícia. E aí? Ih, já desistiu. É igual no smite. Você pega dois kills, mas o cara é da F6. É gás, eu trouxe. Toma, eu acordei. Vou jogar com a menininha. Tá muito apelação isso aqui. Nossa, eu não sabia que ela era mais apelação do que isso. Ahaha. O que aconteceu? Algum tipo de especial que os golpes dão mais dano, amigo. Toma especial, então. Ih, ganhei. Eu venci, cara. Galera, eu acabei vencendo aqui, né? Infelizmente, o meu adversário não foi páreo para as minhas habilidades dentro desse game, né? Porque eu jogo muito esse jogo aqui. Eu só estava escondendo as minhas habilidades na primeira partida. Mentira. Eu tomei uma surra. Essas foram as minhas primeiras impressões do Blaze Blue Cross. Na verdade, eu não consigo falar Cross. É Cross que eu falo, né? Tag. Jogo bem legal. Jogo de luta com uma jogabilidade bem interessante. Gráficos incríveis. Adoro Sprite. Tem aí um crossover com outros jogos. Enfim, tem Persona, que é o único que eu conheço do crossover. Bem bacana. Gostei pra caramba. Se você quiser ver mais gameplays do jogo aqui no canal, deixa aí nos comentários. Dá um like no vídeo. Quem sabe numa live stream jogando online e me divertindo pra caramba. Gostei pra caramba do jogo. Eu nunca tive a oportunidade de jogar nenhum Blaze Blue, de fato. Jogar online, testar o game, etc. E tal, porque eu não tinha como comprar. E agora que eu tenho um canal e a galera tá me mandando keys, eu tô podendo jogar esses games aí. De fato, conseguiu acompanhar as expectativas que eu tinha referente ao gameplay. Eu vou testar mais alguns personagens. Vou jogar com alguns outros personagens ali. E quem sabe em breve eu trago um gameplay pra vocês. Um abraço. Valeu. Fui.